Música Então vamos lá, eles me feriram, não fiz mal a ninguém Os dois fazem sentido, né? Mas ele não chegou a fazer mal pra ninguém e eles realmente fizeram coisas de mal para as irmãs dele E aí? Coloca não fiz mal a ninguém, vai fazer o que? A culpa é um negócio Mas claro que você fez Eram seus amigos, você os enganou, mentiu pra eles E fez eles passarem uma noite de horror Verdade Era só um jogo e eu sinto muito Eu sinto muito, ele tá arrependido Espero que não seja tarde para reparação E que seus amigos, se eles ainda são, possam salvar você Esse terrível ensinamento Será que ele tá mesmo arrependido? Só ele pra saber, né? Mãe, que é Ashley? Graças a Deus Ashley, o que foi? É que a coisa tá feia Olha lá, o bió que você fez Sinto muito, Ashley E cadê o velho? Nenhum sinal dele Pera, não se mexe Puta merda O que você tá procurando? Outra saída Mike, não tem nenhuma chave do teleférico Josh, ele deve ter Emily, o que é isso? Ah, ela pode ter levado ele pra mina Emily, o que é isso? Aqui é o quarto seguro, Emily Por favor Merda, eu não consigo Eu tinha que dar um tir na cara dela Podia mesmo, porque eu não gosto dela Fiquem de olho nela Eu volto logo Quero ouvir, quero ver aí nos comentários Quem ficaria triste com um tiro na cabeça da Emily Acho que ninguém, com certeza E quem ficaria feliz? Espero vocês nos comentários Duas horas para amanhecer e já está perto Ok, ok, ok Exatamente Esse capítulo aqui vai ser meio embaçadinho também Ó, antes da gente continuar, não esqueçam do like, tá? Vocês estão esquecendo de deixar o like Coisa feia Que dedo travado é esse? Que ingratidão, hein? Não é, Anjo? Eu acho também E segue a gente no Instagram também, viu? Faz bem seguir a gente no Instagram Ele está aprendendo a fazer stories Que ele não sabia fazer Eu que ensinei, viu? Lucas.escalon Eu sou Helen Neves Segue lá Você deixou o link na descrição, tá? Por favor Beleza, Tereza Quem que é Tereza? Você Eu sou Tereza Beleza, Tereza Ah, então vamos Se eu achar alguma inscrita com o nome de Tereza Eu sei que é amante Brincadeira Tem alguma inscrita com o nome de Tereza? Não sei O canal, neste presente momento, tem mais de 90 mil inscritos Não sei Sejam bem-vindos aí os novos inscritos também, tá, pessoal? E ativem esse sino Hum, maravilhoso das notificações Olha, eu confesso que depois da pressão que eu sofri no chat No chat não Que não é live Nos comentários Depois da pressão desnecessária Desnecessário o escambau E até teve, né, alguns com um pouco de falta de educação Nessas horas a educação passa um pouquinho longe Puta merda Olha lá Eu tô pressionado pro final do jogo, hein Eu tô pensando seriamente em largar essa bucha Largar essa bucha e largar o controle Agora que você fez eu passar esse BO De até sonhar com essa bodega à noite, você vai até o fim? Olha que eu cancelo essa série aqui, hein Eu cancelo o casamento, hein Eu tenho o poder disso, hein Eu também tenho o poder disso, hein Cancela essa série aqui, acabou já Eu cancelo o casamento, também acabou já Você vai ver que eu vou pra casa Ó, eu tô pensando seriamente em passar a bucha e jogar o controle na mão da Suelen Sim ou não? Aqui Nos comentários, sim ou não? No capítulo final Se tiver que eu fazer o controle, nós vamos ficar mais um ano com o episódio Não lembro o caminho aqui agora Ah lá Depois que chama que é burro Ninguém acredita Então, tô pensando nisso Porque eu tô jogando pressionado e eu não funciono sob pressão Então eu tô achando que eu vou deixar mais gente morrer Ai, que preguiça de você Aí pega o fogo, né Só preciso de uma multidão para o linchamento Pega a arma também, bem Só isso de bala? Ah, é suficiente Ah, é suficiente É que ele é o MacGyver O MacGyver não é da sua época Ah, porta ali bem Você chegou a conhecer o MacGyver? Acho que não Sou nova ainda, graças a Deus Quem conhece o MacGyver? Conheceu o MacGyver? Qualquer um pode conhecer o MacGyver É só entrar no goble.com.br e todo mundo acha Qual é o caminho agora? Você já jogou, eu não Joguei, mas eu sou obrigado a lembrar de tudo Então por que você tá perguntando pra mim? Tô perguntando pros inscritos lá Galera, me digam Ai, você tem que resolver agora Não é live Na live todo mundo responde Agora Jesus Christ Tá bom Eu tô inseguro Eu tô muito inseguro Também fez barulho pra chamar a galera? Tô muito inseguro, gente Ai, o lovinho Eu não vou me perdoar Eu preciso desse lobo, mano Tá feliz de me ver de novo, né? Ei Eu queria te encontrar de novo Ai, que inseguro Isso aí Bom garoto Que inseguro Ok, parceiro Você vem comigo Certo Esse é o plano Eu vi o mapa desse lugar Então não vamos no escuro Deve ter Um caminho pela ala psiquiátrica Que sai direto da mina Acha que rola? Não deixa o cachorro morrer, hein? É o cachorro, é o lobo É o lobo Tanto faz Tanto faz, não Não vai deixar ele morrer, hein? Ó, pode morrer todo mundo dessa série Menos o lobinho Menos o lobo Ai, eu tô preocupado Vamos gravar outro dia? Tô sob pressão O problema é seu O problema é seu Ninguém mandou você fazer eu passar todo esse perrengue aí Mentindo pra mim Eu quero voltar Ele mentiu pra mim Se eu morrer, eu vou voltar Se eu morrer, eu vou voltar Muito bem, rapaz Fica calmo Sem morrer, hein? Iria mover que nem você, lobinho Acho que tô preso desse lado Tudo ou nada Ótimo Ótimo Segue o lobo Problemático Se eu salvar o Mike E salvar o lobo Vamos bater mil likes nesse vídeo? Nada mais justo, né? Eu tô motivado agora Na verdade, nada mais justo Você fazer isso por obrigação, né? Porque você matou o Josh O Josh ou o Chris? O Chris Você já tá me deixando confusa Minha nossa Onde caralho eu fui me meter? Entrou em choque Sai daí, mano Calma, tô na cutscene Nossa, que demora, mano Merda, cara Isso é mesmo repulsivo Soninho Olha lá o bicho Minha nossa senhora Você viu o lobo sumiu? Deu bug no jogo? Eu vi coisa O lobo sumiu Apareceu aqui Ele tinha entrado já Não, ele tava ali parado Deu um teleporte Ai, só não consegui ver o bicho subindo na parede Ah, eu tô nervoso Ah, eu tô nervoso Pare, hein? Eu tô nervoso Não sei nem se é pra cá Onde que vai Muita pressão Eu procuro o bicho, né? O lobinho Muita pressão Desnecessária Ah, que mané Pressão desnecessária Descensão Ai, minha nossa senhora Cuidado, hein Cadê meu lobinho? Ai, meu Deus Que surto Ai, que delícia Não, não, não Olha, ele tem um negócio É, vai ficar com a bala Depois vai faltar a bala Pelo que a gente precisar De verdade, né? Puta merda Quem é esse cara? Desculpa, velho A quem interessar Vai lá, você Eles estão morrendo lá fora Eu os escuto gritando e chorando Este inferno é meu único legado A punição de Deus para meus erros Não fugirei do meu destino A morte me espera agora Jefferson Bragg Será que é o diretor? Olha a garrafa aí Que você pode pegar, viu, bem Garrafa, acho que não De certeza? Ah, é do papel É que eu vi em cima do negócio Bom, não tem mais nada aqui, né? Vai atrás do lobo, hein Bom, já que a gente está aqui Vamos investigar Que o pessoal fica me cobrando das pistas Também, né? Bom, já que a gente está aqui E aí E aí Meu Deus Meu Deus Vai morrer, menina boba Corre, menina tonca Mas que merda está acontecendo aqui Caralho Eu não quero mais jogar Oh meu Deus O que é isso? Calma a boca É sério Estou nervoso Ah, você está nervoso Ah Ah, vai cagar Passou Cadê o lobinho? Cadê o lobinho? É, você trata de achar meu lobo Aqui o lobo Ih, moleque, menino Então essa parada do vendido Ai, você viu o bicho? Passou ali Ai, vamos lá Nossa Vou me concentrar aqui, gente Ai, chegou até me dar uma dor no rim Cuidado, você está tirando o negócio da minha orelha Foi sem querer Não, vai atirar nas coisas, de graça Tá louco? Merda de rato Concentração, vamos lá, espera Eu preciso estar concentrado agora, sério Jesus, merda, merda Merda, merda, merda Você deixou o lobo para fora? Relaxa, relaxa, calma Nossa, porra, porra Puta merda O que adianta? Ele vai entrar pela janela Vai, menino Fecha o negócio Volcãozinho Tá bem, tá bem Que diabos foi isso? Que diabos foi isso? Porra Por que essa cabeçona aí para fora? Para poder me mexer Para de se mexer Que hora que eu me mexi, velho? Você respirou Vai, porra Vai, porra Ah, se morrer Vai, porra Ele vai entrar por cima de mim Olha lá Piora que eu me mexi, jogo ladrão Eu odeio essa parada do negócio de se mexer, mano. Por isso que eu deixo o controle em cima da mesa. Eu não me mexi, pessoal. Não me mexi, não senti a Suelen mexendo na cadeira. É muito roubado esse lance do controle. Vem, seu filho da puta. Onde você tá? Eu achei que a gente ia morrer. Hã? Droga. O que? O que? Não respire, hein? Agora que a gente não vai mais ter. Próxima vez eu vou colocar as coisas... Ah, matar todas essas pragas. Não morre com a arma. É a porra do pesadelo. Ok. O que muda-se é isso? Fude cada vez, pessoal. Tem pra todo mundo. Não, não tira nada. Não, vou tirar, Suelen. Deixa eu me concentrar. Droga. São os mineradores. Merda. 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 Caralho, consegui. Caralho. Merda, merda. Corre, mini-tonto. Merda. 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 É fogo pra matar esses desgraços. Tá tensa? Nossa senhora, aclarecida. Minha boca tá até seca. Cadê meu lobo? Ele tá vivo. O que é isso? 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 Ei, cara. Vem aqui. É tudo bem. Certo, amigo. Ele não foi, mas ele não morreu. Salvamos o Lobo. Agora precisamos salvar o Mike. Salvamos o Lobo. Merda! Você tem certeza que o Lobo está vivo, né? O Lobo está vivo. Ai, salvei o Mike, o Lobo! Peraí que eu acho que tem mais ainda, hein? Consegui. Sua obrigação conseguir, depois que você matou o Cris. Você vai ter que tomar decisões importantes agora. Então você fica atenta, beleza? Elas não saíram? Siga os seus instintos, ó. Decisão é na mão da Suelen. Mas elas saíram. Como que ela está aí caída? É a Jéssica. Ah, tá. Jéssica está viva. Jéssica está viva, pessoal. Nem reparei que era ela. Mano, você vai precisar tomar decisões agora, tá? Ai, não estou preparada, hein? Ai, eu também não estava preparado para salvar o Lobo e o Mike. Você fez sua obrigação. Você matou o Cris. Você jamais vai ser perdoado por isso. Eu vou fazer você lembrar da sua vida inteira agora. Porque eu sou rancorosa. sem ent presente. Eu vou passar mesmo. Ai, não? Cuidado. Não! Ele deve ter entrado quando passou. E agora tem que ter outraplanhaоду. Não... Ai, estou mais tranquilo agora. Mas momentos mais tensos mais vão vir. Ah, mais tranquila, se elas burram e vão entrar lá onde ele escapou Você viu a porta mexeu Relaxa, velho Quero meus mil likes, hein Quero meus mil likes, hein Estão batendo aí de início Por volta de duas mil, duas mil e poucas visualizações Por episódio, então Dá pra chegar em mil likes, sim, viu, senhores e senhoritas Ele vai primeiro Nervoso Nada mal Acha que esse é o túnel pro sanatório? Claro que é, aonde mais ele iria? Fecha esse negócio, né, minha filha É melhor fechar isso, certo? E se alguma coisa estiver nos seguindo? Tá bom, fecha, mas a gente precisa se mexer Você vem depois, por favor Sim Sim Tá bom, fecha, mas a gente precisa se mexer Tá bom, fecha, mas a gente precisa se mexer